Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio de Produção e Performance. Hoje vou mostrar para vocês o sistema modular do Max for Life, o Siloto. Bom, nesse capítulo 16, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que caiu na minha mão agora há pouco, recentemente, e, na verdade, eu estou bem apaixonado com ela, porque é um sistema modular de sínteses e efeitos dentro do Ableton que eu acho que, para quem gosta de criar suas próprias ferramentas, vai ser uma coisa bem legal de ter. Eu estou falando de o Siloto do Max for Life. Essa ferramenta aqui, o Siloto Max for Life, consiste, como eu disse, em um sistema modular que usa toda a potência do Max for Life para que a gente pode criar os nossos próprios dispositivos dentro do Max for Life. Ela pertence à Max for Cat, que é a marca que desarrolla esse produto. Ok, como eu disse, é um sistema modular. Aqui eu tenho carregado, digamos, já uma amostra dele, que seria um sintetizador basiquinho, que eu vou mostrar agora como funciona. Ele tem uns macros já mapeados que eu posso passar depois a qualquer parâmetro do que eu esteja criando, seja um sint, um efeito, ou o que for que eu estou criando. E aqui me disse, como é um sintetizador, se estivesse fazendo um efeito eu não teria essa possibilidade, mas como é um sintetizador que eu estou criando, ele me disse o número de vozes que eu posso criar, se é monofônico, polifônico, o número de vozes que estão ativas e tudo mais. Então, como é que funciona esse osciloto? Aqui vocês estão vendo como seria o panel dele, né? O osciloto consiste em a linguagem Max for Life, só que no caso a gente não estaria trabalhando, para quem sabe um pouco como funciona o Max for Life, a gente não tem que criar os dispositivos de zero, né? Seria uma coisa mais parecida com o reactor da Native Instruments, né? Que já tem, digamos, blocos, né? Que já estão criados para que a gente simplesmente tenha que, com um pouco de conhecimento prévio, o que cada ferramenta faz, a gente vai criando qualquer tipo de coisa, desde módulos de efeitos a sintetizadores a sequenciadores, o que for. Só que não temos que criar o dispositivo de zero, né? Não temos que criar tudo o que seria os slides, botão e tudo mais, né? Sino que já temos aqui, como vocês veem, um menu aqui em cima, uma barrinha de ferramentas, onde eu já tenho disponível tudo o que eu posso usar para criar os meus dispositivos. Quer dizer, para criar as minhas cadenas com osciladores, filtros, o que for que eu já estou usando. Então, o que que eu posso usar? Posso usar entradas e saídas, por exemplo, que convertem a entrada MIDI em CV para usar com dispositivos, osciladores, o audio in, audio out, tenho osciladores de vários tipos, osciladores FM, osciladores com tipos de onda, digamos, formante, noise. Enfim, todo tipo de osciladores para fazer o mais variado tipo de som que a gente pode imaginar. Posso usar também samplers, que tenho vários tipos de samplers, loopers, jukebox. Tenho moduladores, tipo envelopes, LFOs, enfim, tudo o que eu preciso para fazer qualquer tipo de som ou criar qualquer tipo de cadena de efeitos ou qualquer tipo de sintetizador. Tenho filtros, tenho mixers, tenho VSAs para saída final e tenho o que seriam efeitos, sequenciadores e ferramentas que são bastante úteis também, como, por exemplo, logic e utility, como analisadores, calculadores, enfim. É óbvio que a gente tem que ter um mínimo de conhecimento de sínteses e, sobretudo, conhecimento de quais são os componentes que eu posso usar para criar qualquer tipo de dispositivo. Com um pouco de manha e um pouco de conhecimento, a gente pode destacar bastante rendimento uma ferramenta assim. Aqui, no caso, eu tenho carregado, digamos, um preset que já vem com oscilote, para que vocês vejam um pouco como é o funcionamento dele e se fazer uma ideia de como é que funciona isso aqui. O que eu tenho carregado aqui, no caso, é uma espécie de sintetizador polifônico básico, que eu já coloquei aqui com uma pista MIDI, né, que eu posso soltar para vocês. É um acorde que eu coloquei aqui para fazer sonar o sintetizador, que a gente está vendo que tem aqui a saída e o que está soando aqui é ele mesmo. Ok, como é que está montado isso aqui? O primeiro que eu preciso é um dispositivo in-out que converte a nota MIDI em controle de voltagem interno, que vai fazer funcionar, obviamente, os dispositivos dentro do sistema do oscilote. Daqui, a gente vai passar para um oscilador, que eu tenho um oscilador com vários tipos de onda aqui, o que seria um oscilador normal, né, de qualquer sintetizador sustrativo, de corte analógico. Aqui tem um envelope, que também é disparado através de S MIDI para CV, e simplesmente aqui tem o filtro, o amplificador, e aqui a saída final para o sistema, que é o que vai falar para o sistema, que vai sair pela pista MIDI, que já está aqui saindo através do híbrito live. Então, através dessa configuração, com um conversor de MIDI para CV, um oscilador, um envelope, um filtro, eu consigo fazer uma espécie de sintetizador com um oscilador e um filtro típico, que quase todo mundo sabe usar, né. Aqui tem o meu filtro. Aqui tem o meu envelope. Aqui, no caso, eu estaria colocando o envelope, como vocês veem, o sinal está saindo para o amplificador e está saindo para o filtro. Eu posso colocar tantos envelopes como eu quiser. Eu posso colocar aqui vários envelopes mais para ter um controle, digamos, de volume. Por exemplo, eu posso colocar aqui, né, eu vou colocar o gate aqui. E esse aqui, em vez de ir para o volume, esse aqui vai para o volume e esse vai para o filtro. Agora eu já tenho o típico de um envelope para o volume e outro envelope para o filtro. Assim, eu iria sumando e sumando e sumando toda a cadeia que eu quiser, de efeitos, cadenas de LFO, enfim. É um sistema modular dentro do Ableton, que é uma coisa super poderosa, super legal para eu criar meus próprios dispositivos. Como eu disse antes, ele já tem uma página aqui, que eu vou abrir um pouquinho assim para vocês, aqui com o macro, que é uma coisa que eu acho fantástica também, porque eu posso habilitar esse mapping aqui do macro e controlar qualquer tipo de coisa. Por exemplo, eu posso colocar aqui no primeiro macro, eu posso colocar o cutoff, no segundo macro eu posso colocar a ressonância, no terceiro macro, por exemplo, eu posso colocar, sei lá, o release, o sustain do envelope de filtro, o que for, né. De forma que agora eu já estou diretamente daquilo dos macro controlando a ressonância, o filtro, enfim. Um sistema bem legal, bem versátil, bem criativo, se bem que, como eu disse no início do vídeo, precisa ter um pouco de conhecimento, né, de os componentes que eu posso usar para que a gente pode socar o máximo benefício, né, do que estou fazendo. Então é isso, o Silote, do Max for Life, uma ferramenta bem legal, uma ferramenta bem criativa, uma ferramenta que, na minha opinião, no preço que está, que são 100 dólares, oferece umas características, umas possibilidades gigantescas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar disponível em produção e performance, arroba digibam.com.br, para qualquer pergunta sobre o Silote ou o que vocês precisarem. Beijos e abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho